Após a saída do povo Israel do Egito, quando receberam a liberdade corporal, estava na hora agora do povo receber a liberdade ideológica. Esse foi todo o objetivo da saída do Egito, como explicado anteriormente. Mas por que bem dez mandamentos? E o que esses dez mandamentos representam para o povo judeu? Antes de mais nada, devemos entender que, historicamente falando, esse momento dos dez mandamentos foi o momento do nascimento do povo, quando Deus apareceu de maneira revelada para todo o povo, desde crianças até adultos e as almas que viriam a nascer no futuro. Foi uma aparição que nunca mais ocorreu. Inclusive, os dois primeiros mandamentos, Deus próprio falou com o povo de Israel, ou seja, teve uma revelação enorme e o povo não aguentou. Quando Deus falou o primeiro mandamento, o povo teve um seu falecimento imediato, ou seja, suas almas se conectaram com a sua origem, saíram de seus corpos. E logo depois foram ressuscitados pelo orvalho, chamado Tal Hatriah, o orvalho da ressurreição. E depois, quando voltaram à vida, escutaram um segundo mandamento. E de novo aconteceu o mesmo. Logo disseram para Moshe, por favor, diga a você, o restante, que nós não podemos mais aguentar tamanha revelação. É importante nós entendermos que os dez mandamentos foram dados em duas tábuas separadas. Uma tábua com cinco, outra tábua com outros cinco. As primeiras cinco são os mandamentos relacionados Benadam Lamakom, entre o homem e Deus. As segundas são Benadam Lachaviró, entre o homem e seu semelhante. Existem algumas explicações do porquê bem esses dez foram escolhidos como os dez mandamentos. Uma explicação diz que por eles serem leis básicas, que todos nós devemos fazer. Mas por outro lado, devemos sempre lembrar que apesar de serem básicas, como não roubar, não matar e assim em diante, ou a crença em Deus, mesmo assim devemos entender que isso é um mandamento divino. Que devemos cumprir esses dez princípios, porque Deus assim nos ordenou e não mais. Outra explicação diz que a escolha dos dez mandamentos é por eles serem a fonte das outras seiscentos e treze mitzvot que nós temos na Torá. Isso é simbolizado no número seiscentos e treze. Seis mais um mais três é igual a dez. Logo, aqui há uma indicação que esses dez mandamentos são a fonte e nessas palavras desses mandamentos constam a origem e a fonte de todas as seiscentos e treze mitzvot que todo judeu deve cumprir. Vale destacar que nos primeiros cinco mandamentos, que é entre o homem e Deus, consta o respeito aos pais. Poderíamos pensar que o respeito aos pais é algo entre o homem e seu semelhante, mas Deus coloca este mandamento nos primeiros cinco, para que nós entendamos que o respeito que nós devemos ter com os nossos pais deve ser um respeito não somente por merecimento, mas por uma ordem divina. Esse relacionamento que o filho deve ter com o seu pai ou com sua mãe não é simplesmente algo que tem a ver com o sentimento, mas algo que tem a ver diretamente com Deus. Consta nos livros que na criação do ser humano existem três sócios, Deus, o pai e a mãe. Logo, nossos pais, eles têm um papel fundamental na nossa criação e eles têm uma sociedade divina. Se nós temos os nossos pais, é porque Deus escolheu que bem estes pais devem ser nossos pais. E ele acreditou que eles têm uma missão nesse mundo que só eles podem fazer na sua criação, na nossa criação. Por isso é que hoje em dia, quando está muito na moda culpar os pais por nossa infância, por quem nós somos hoje em dia, devemos lembrar que eles não são meramente nossos pais, mas eles foram colocados para ser nossos pais por o próprio Deus. Logo, devemos focar não nas imperfeições que todos nós temos, mas sim na parte boa, no empenho, na dedicação que eles deram na nossa infância. E quando nós olhamos com estes olhos, somos mais gratos e somos mais felizes. Essa é a mensagem do porquê que Buda Havaim, o respeito aos pais, fazem parte das primeiras cinco mitzvot dos Dez Mandamentos. E aí, respondi a sua pergunta? Se você tiver mais dúvidas sobre conceitos básicos sobre o judaísmo, mande para a gente que eu terei o prazer de te responder. Até a próxima!